Jaca CDs, o Moral da Bahia Meu parceiro Tassiso Alves, a galera de São Paulo, aquele abraço Cansei de ouvir sofrimento alheio na mesa de um bar Cansei de rir de quem quebrou a cara por se apaixonar Aí você chegou e mudou meu papel Eu que era juiz, agora virei réu Aí você chegou, complicou minha vida Eu fui me entregando e caí nessa armadilha E eu que não acreditava, agora estou sofrendo por amor E eu que não acreditava, agora estou pedindo por favor Então vem cá, pra um bar, beber comigo que eu tô precisando De um ombro amigo pra ver se aprendo a lidar Com essa droga de amar Pra ver se aprendo a lidar Com essa droga de amar Branco e Costa Cansei de ouvir sofrimento alheio na mesa de um bar Cansei de rir de quem quebrou a cara por se apaixonar Aí você chegou e mudou meu papel Eu que era juiz, eu que era juiz, agora virei réu E eu que era juiz, agora virei réu Todo mundo falou, não mexe com ela não Não vai não Eu louco por ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela reseitou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tem um ouro, mas compensou Meu parceiro Ramon Plotage, tamo junto Paridão Rastamol, meu parceiro Hernandes Todo mundo falou, não mexe com ela não Não vai não Eu louco por ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas convençou Janderson Rogaciano, ostenta a festa em Sartre Dias Minha amiga é Lili A galera de São Paulo Ana Oliveira, Magna Sussan Já escrevi, tô com saudades Já escrevi, dorme aqui hoje Sempre apago tudo e não consigo enviar É que na última briga A gente nem tinha motivos pra brigar É que na última briga Nós dois deixamos os ciúmes dominar Exagerei no tom de voz Já são dois dias sem você Vai assim mesmo, de qualquer jeito Se você me deixar falando aqui sozinho Eu não desisto de você Eu vou ficar aqui a noite inteira Vai assim mesmo, de qualquer jeito Se você me deixar falando aqui sozinho Eu não desisto de você Eu não desisto de você Eu vou ficar aqui a noite inteira No CTRL C, no CTRL V Até você me responder No CTRL C, no CTRL V Até você me responder Já escrevi, tô com saudades Já escrevi, dorme aqui hoje Sempre apago tudo e não consigo enviar É que na última briga A gente nem tinha motivos pra brigar É que na última briga Nós dois deixamos os ciúmes dominar Exagerei no tom de voz Já são dois dias sem você Vai assim mesmo, de qualquer jeito Se você me deixar falando aqui sozinho Eu não desisto de você Eu vou ficar aqui a noite inteira Vai assim mesmo, de qualquer jeito Se você me deixar falando aqui sozinho Eu não desisto de você Eu vou ficar aqui a noite inteira No CTRL C, no CTRL V Até você aparecer No CTRL C, no CTRL V Até você aparecer Meu parceiro Meu parceiro Josiel do Açaí A galera de São Paulo Meu parceiro João Cachorrão Tamo junto No CTRL C, no CTRL V Até você aparecer Paridão Vaca Brava Meu parceiro Júnior A galera de São Paulo E o Dias Fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não diga nada Vai ter que acordar com o beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de Ordelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo No contrato da paixão A rescissão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo No contrato da paixão A rescissão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Meu parceiro Caca Saldanha A galera de Cabeleiro Alô Raimundo do Bar Eu vou fazer um contrato Vai ter que acordar com o beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de Ordelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo No contrato da paixão A rescissão é um milhão A rescissão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo No contrato da paixão A rescissão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo No contrato da paixão A rescissão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Franca e Costa Jaca Cedês O Moral da Bahia É só beber que esquece Franca e Costa Alguém Alô minha galera do raso Tão junto Meu parceiro Clemson Vitor Hoje ela brigou comigo Me falou que ia ir embora Que nunca mais ia me ver E eu sem entender Nada até agora Perguntei o que aconteceu Ela mandou ligar no meu apê Enquanto o telefone chamava Ela saiu chorando Eu sem saber porquê E quando me atenderam Já foram falando Que ela esteve lá E que saiu chorando Falando de uma mensagem Que dizia Eu estou na cidade Amor Vem me ver que eu estou com saudades Estou morando no mesmo endereço E é por isso que eu te peço Oh, oh, oh pandeiro Kurio Eu sei que a gente mal se conhece Quando eu venho aqui É sempre ela quem desce Mas dessa vez Eu tenho que subir Me ajude aí Olteiro Ele já deve estar Arrumando as malas Se ela for embora A minha vida acaba E eu preciso explicar pra ela Que a mensagem era da sogra dela É diferente Daniel Filho Canta comigo parceiro É só beber que esquece meu parceiro Frank Costa E quando me atenderam já foram falando Que ela esteve lá e já saiu chorando Falando de uma mensagem que dizia Eu estou na cidade amor Vem me ver que eu estou com saudades Estou morando no mesmo endereço E é por isso que eu te peço Oh porteiro Eu sei que a gente mal se conhece Quando eu venho aqui é lá quem desce Mas dessa vez eu tenho que subir Me ajude aí Morteiro Ela já deve estar arrumando as malas Se ela for embora minha vida acaba E eu preciso explicar pra ela Que essa mensagem era da sogra dela Meu parceiro Léo da Sexta Tamo junto, tamo junto Frank Costa É só beber que esquece Você vive me procurando nele Hoje está com ele Mas a cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia Você tá querendo me comparar Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pela roupa A cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo cacheado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo cacheado Ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama seu passado Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pela roupa A cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo cacheado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo cacheado Ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama seu passado Ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama seu passado Tudo o que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo E me prender ao laço Fico na saudade E vivo aqui sozinho Esperando Esperando Vem que a saudade Vem que a saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Uma cama está vazia sem você do lado Sem teu beijo a noite me sinto cansado Não durmo direito Fico triste só lamentando Hoje eu acordei um sonho Hoje eu acordei de um sonho Lembra do sorriso Teu olhar castanho É tudo o que eu preciso Vem que eu largo tudo E deixo tudo de vivo Te amando Vem que a minha casa não é rica Mas tem eu E seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que a minha casa não é rica Mas tem eu E seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Quem perde é você Vai sofrer Vai entender O mal que me fez Meu parceiro Lucas que não tem rocha Me procurei Te liguei a semana inteira Só cai na caixa postal Porque fez assim Me iludiu Não está nem aí pra mim Você vai ter que admitir Você não soube me dar valor Depois que me perdeu Implora e pede pra voltar Já tenho outra em seu lugar Eu não vou te iludir Não me impeça pra voltar Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Quem perde é você Vai sofrer Vai entender O mal que me fez Da minha skype é pago Além de minha Bahia Te procurei Te liguei a semana inteira Só cai na caixa postal Porque fez assim Me iludiu Não está nem aí pra mim Você vai ter que admitir Você não soube me dar valor Depois que me perdeu Implora e pede pra voltar Já tenho outra em seu lugar Eu não vou te iludir Não me impeça pra voltar Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Quem perde é você Vai sofrer Vai entender O mal que me fez Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Quem perde é você Quem perde é você Vai sofrer Vai entender O mal que me fez Fran que gosta Jaca CDs O moral da barriga Música linda Do meu parceiro Coruja Franca e Costa A gente já dá certo Duvidas pra quê? Eu sei você gostar de mim E eu amo você Não quero mais um caso Agora é compromisso Eu abro mão de tudo Só pra ficar contigo Quero te amar como nunca quis Quero todo dia te fazer feliz Te acordar sorrindo Ter quatro ou cinco filhos Quero te amar como nunca quis Quero todo dia te fazer feliz Viver um sonho lindo Ter quatro ou cinco filhos E a galera de Água Fria Alô meu parceiro Marcos Medrade Tamo junto Alô Fernando Capeta Fernando Capeta A gente já dá certo Duvidas pra quê? Eu sei você gostar de mim E eu amo você Não quero mais um caso Agora é compromisso Eu abro mão de tudo Só pra ficar contigo Quero te amar como nunca quis Quero todo dia te fazer feliz Te acordar sorrindo Ter quatro ou cinco filhos Quero te amar como nunca quis Quero todo dia te fazer feliz Viver um sonho lindo Ter quatro ou cinco filhos Meu parceiro Josias É só ver que esquece Alô Bahia cachorrão Tamo junto Só porque virou sua ex Que tanto faz que tanto fez Por ela é apaixonada E olha que não faz um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não Rapariga não Lave sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração É só beber que esquece É só beber que esquece Branca e gosta Só porque virou sua ex Que tanto faz que tanto fez Por ela é apaixonada E olha que não faz um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não Rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração É só beber que esquece Meu parceiro rei de volta Estamos juntos Arroz Peraí Onde você tá indo Toda arrumada Com esse batom vermelho E as unhas pintadas De lilás Aliás Eu tô desconfiado Que você tem ouro Porque a noite me contar Eu quase fiquei louco Respondi Não se trometa Na vida dos outros Não sei quem é mausinho Nem quem é bandido Só sei que um mês atrás Eu era seu marido Isso não conta, né? Isso não conta, né? Isso não conta, né? Maldito foi aquele dia Que eu peguei meu carro E no sinal vermelho Eu olhei pro lado Você piscou pra mim Eu pisquei pra você Aquele mototaque Espeio Me trazer seu nome Me deu seu endereço Seu telefone Assim eu descobri Como é que chora o homem Meu parceiro Henrique Maldito foi aquele dia Maldito foi aquele dia Que eu peguei meu carro E no sinal vermelho Eu olhei pro lado Você piscou pra mim Eu pisquei pra você Aquele mototaque Espeio Me trazer seu nome Me deu seu endereço Seu telefone Assim eu descobri Como é que chora o homem Aquele mototaque Espeio Me trazer seu nome Me deu seu endereço Seu telefone Assim eu descobri Como é que chora o homem É só beber que esquece Meu parceiro Júlia Moda masculina Moral de São Paulo Rocha parceiro Frank Costa ao vivo Passei na frente da sua casa E não te vi Bateu a saudade Eu não te esqueci Nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte Então insisti Até que valeu a pena Dessa vez eu consegui Quando ouço você dizer Meu cantor preferido A você mexe comigo Me deixa assim sem azar Na contramão Meu peito ar feito brasa Que manda em desejo Lembrando os nossos beijos Me afogo em solidão Eu te vi Estava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos E assim eu sonhei Eu te vi Tremei o meu corpo todo Eu me senti no céu Eu te vi Vontade de beijar Seus lábios Corte e mel Meu parceiro Santo Nilo Gonçalves A galera de São Miguel Tamo junto Quando ouço você dizer Meu cantor preferido A você mexe comigo Me deixa assim sem azar Na contramão Meu peito ar feito brasa Que manda em desejo Lembrando os nossos beijos Me afogo em solidão Eu te vi Estava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos E assim eu sonhei Eu te vi Tremei o meu corpo todo Eu me senti no céu Eu te vi Vontade de beijar Seus lábios Corte e mel Eu te vi Estava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos E assim eu sonhei Eu te vi Tremei o meu corpo todo Eu me senti no céu Eu te vi Vontade de beijar Seus lábios Corte e mel Eu te vi Tremei o meu corpo todo Eu me senti no céu Eu te vi Vontade de beijar Seus lábios Corte e mel Branca Costa Jaca CDs O Moral da Bahia A música da minha amiga A música da minha amiga Annie Oliver Ela é de Sátrio Dias Meu parceiro Marcos O Corral do E Cavalgada dos Irmãos Quanto tempo faz que eu não te vejo Será que sente a minha falta? Não tenho como explicar Quando há boa esperança Mas no seu caso não tinha amor A verdade é que você só me causou Infelicidade Fez as minhas lágrimas rolarem Como nunca vi Como nunca vi Chora pra mim não é desespero Sofrer isso é passageiro Não vou negar Que sinto a sua falta E aí Será que vai se arrepender? Isso pode acontecer Mas não vai adiantar Eu vou me vingar de você Você pensou o quê? Que ia me fazer sofrer E se você se arrepender? Isso pode acontecer Mas não vai adiantar Eu vou me vingar de você Você pensou o quê? Que eu vou correr atrás de você Quanto tempo faz que eu não te vejo? Será que sente a minha falta? Não tenho como explicar Quando há boa esperança Mas no seu caso não tinha amor A verdade é que você só me causou Infelicidade Fez as minhas lágrimas rolarem Como nunca vi Chora pra mim não é desespero Sofrer isso é passageiro Não vou negar Que sinto a sua falta E aí Será que vai se arrepender? Isso pode acontecer Mas não vai adiantar Eu vou me vingar de você Você pensou o quê? Que ia me fazer sofrer E se você se arrepender E se você se arrepender Isso pode acontecer Mas não vai adiantar Eu vou me vingar de você Você pensou o quê? Que eu vou correr atrás de você Você vai se arrepender Você pensou o quê? Que eu vou correr atrás de você E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela Se arrugou o vizinho Me denunciar a culpa é dela E ex-namorado Agora tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante Pra me explicar Meu problema é amor Tô sofrendo Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou E faz um mês Que esse carro preto Busca meu apoio E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias Me denunciar a culpa é dela E faz um mês Que esse carro preto E o vigilante tá Andando a real Não vale a pena eu Não vale a pena eu Não vale a pena eu Estou sendo bem sincero Decidir o que vai ser melhor A gente solta junto Pra não ficar só É questão de amor É questão de costume É pura dependência Não vale a pena eu Não vale a pena eu Eu sei que você me amava Eu sei que você me amava Eu te amava também Mas agora não passa Mude uma fachada Um relacionamento Que não vale nada Estou sendo bem sincero Estou sendo bem sincero Estou sendo bem sincero Aberto com você Eu sei minhas palavras Pode até doer Mas não dá pra ficar Mais te enganando assim Toda história tem começo Meio e fim Então Vamos decidir o que vai ser melhor A gente solta junto Pra não ficar só É questão de costume É pura dependência Não tem mais amor É medo de carência Vamos decidir o que vai ser melhor A gente solta junto Pra não ficar só É questão de costume É pura dependência Não tem mais amor É medo de carência Vamos decidir o que vai ser melhor A gente solta junto Pra não ficar só É questão de costume É pura dependência Não tem mais amor É medo de carência Vamos decidir o que vai ser melhor A gente solta junto Pra não ficar só É questão de costume É pura dependência Não tem mais amor É medo de carência É só bebê que esquece Minha galera de Biritinga Que ela é do Bebedouro Olha o meu parceiro Amarindo Lobo Minha amiga Paloma Tamo junto Me desculpe, vim aqui desistir Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel É só beber que esquece Meu parceiro Tassizio Alves Arrocha minha galera de São Paulo Me desculpe, vim aqui desistir Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Jaca Cedês O moral da Bahia O Alas Paredão Aumenta o som menino O mundo Aumenta o som menino O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe e o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega e vai contar pra outros as suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Já que me perguntou, quer saber como é que eu estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Já que me perguntou, quer saber como é que eu estou Já que me perguntou, quer saber como é que eu estou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Astrocelebridade, meu parceiro Robson A galera da Conceição Alô, meu parceiro Jânio A galera da Conceição A galera da Conceição